Plantão Zeminas, TV Online A Polícia Civil de Guaxupé concluiu o inquérito de agressão Segundo a polícia, Anderson da Silva, de 35 anos, levou a babá Valdirene Viana, de 25 anos, ao pronto-socorro Afirmando que ela havia sofrido um acidente de moto No dia do fato, Valdirene foi socorrida junto ao HPS local E soube a história de que teria caído da motocicleta de Anderson Após a verificação dessas informações, apurou-se que, na realidade, as lesões apresentadas por Valdirene Eram incompatíveis com a notícia que foi trazida até a Polícia Militar e demais órgãos de perseguição penal Instauramos inquérito policial para apurar o caso Exames periciais foram realizados Anderson veio até a Delegacia de Polícia Contribuiu com as investigações Confessou e deu, então, a real versão dos fatos Qual seja, a de que, na realidade, Valdirene foi, sim, agredida Certo? E não teria sofrido o acidente que, inicialmente, ele teria apontado E, no final do inquérito, embora o inquérito tenha sido instaurado para apurar a prática de um eventual tentativo do crime de homicídio Após a realização dos trabalhos periciais e exames de corpo de delito na vítima Restou apurado que teria ocorrido, então, a lesão corporal de natureza grave Certo? Anderson teve a oportunidade de exaurir os meios de execução e, assim, não o fez Dando mostras de que teria, então, desistido voluntariamente Ou até uma espécie de arrependimento eficaz Que as consequências desses institutos Quais seriam? Vir ele a responder, então, somente pelos atos até então praticados Esses atos foram aqueles que motivaram, então, o seu indiciamento pelo crime de lesão corporal de natureza grave No contexto, aí, da Lei Maria da Penha E ele encontra-se preso? Como que está o Anderson? Não, ele não foi preso preventivamente Nem sua prisão temporária foi pedida ao Poder Judiciário Porque Anderson não tentou, em nenhum momento, ocultar provas Ou, então, dificultar o trabalho policial Muito pelo contrário Ele se comprometeu a atender o chamado da autoridade policial Quando oportuno E, assim, o fez Certo? E, durante o seu interrogatório Após uma entrevista com a sua advogada Ele resolveu, então, declarar a verdade sobre os fatos Ele vai responder em liberdade o processo no fórum? Sim Se ele continuar adotando mesmo A mesma postura Ou seja, não tentar Manipular ou Acabar com provas Ou mesmo coagir A vítima Não há motivo para que seja Decretada sua prisão preventiva Pelo menos Sob a nossa ótica